Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, é um prazer imenso utilizar essa tribuna mais uma vez, e dessa vez venho aqui para propagar uma excelente notícia, um grande marco no sistema de transporte público da nossa cidade. E ontem nós tivemos dois grandes resultados em nossa cidade. E é importante, meu querido ex-prefeito, eterno perfeito, Zito Rolim, deputado, é importante as pessoas utilizarem também essa tribuna para elogiar, para reconhecer os avanços. E ontem tiveram dois avanços no sistema de transporte público da nossa cidade. Primeiro avanço, a Prefeitura de São Luís conseguiu chegar ao número de 80% de renovação dos ônibus em nossa cidade. Ou seja, 80% da frota foi renovada. Esse que é um processo contínuo, processo que se iniciou após a licitação histórica, nunca teve uma licitação de transporte público em nossa cidade. Foi feita a licitação pela atual gestão. Me lembro muito bem o trabalho de fiscalização sério, correto, que nós fizemos pelo PROCON. Fiscalização essa que garantiu a apreensão de todos os ônibus com mais de 15 anos em circulação em nossa cidade. Uma ação histórica que, com muito orgulho, eu presidi o PROCON nessa época, nós conseguimos contribuir para essa renovação. E ontem alcançamos esse resultado aqui em nossa cidade, 300 ônibus com ar-condicionado. Isso precisa ser reconhecido. É claro que muito ainda precisa fazer, é claro que muito ainda há de ser feito. E será feito, eu tenho fé nisso. E também é bom destacar uma ação que é fruto dessa casa. Uma indicação da minha autoria foi feita ao PROCON, foi feita ao Viva, foi feita ao Governo do Estado e ao SETE, para que, nas unidades do Viva Cidadão, nas unidades do PROCON, fossem criados canais de atendimento do SETE. Ou seja, aquele problema histórico, que os consumidores, que os estudantes, que os usuários do transporte público enfrentavam em nossa cidade, não mais enfrentarão. Pois, agora, já está em funcionamento, nas unidades do Viva, do PROCON, postos de atendimento do SETE, para comercialização do bilhete único, do vale-transporte, da recarga da meia-passagem, aquelas filas quilométricas, aquelas reclamações de que os usuários ficavam horas e horas esperando, horários reduzidos, horários das 9 até as 15 horas, isso é coisa do passado. Isso precisa ser reconhecido aqui por essa casa, isso precisa ser reconhecido pelos usuários de transporte público da nossa cidade. Agora, um atendimento, senhoras e senhores, no padrão PROCON de qualidade. Um atendimento com qualidade, conforto, comodidade e segurança, das 8 até as 18 horas, nas unidades do Viva da Grande Ilha. E também, dentro de shoppings, no Shopping Pátio Norte, em São José de Bamá, na Central da Cidadania, também em São José de Bamá, e também no Shopping da Ilha. Além de um horário expandido, das 10 às 22, também aos finais de semana, sábado e domingo. Agora, imagina aquilo que era um sonho, hoje é a realidade. O usuário do transporte público, podendo ter acesso a esses serviços, dentro de um shopping, um sábado, no domingo. Isso é garantir direitos, minha querida amiga, deputada Dani. Isso é garantir resultados. E afirma a vocês, é só o começo. Fizemos uma outra indicação, conversei ontem com a secretária Flávia Alexandrina, da CEGEP, nos próximos meses, acredito que até mesmo nas próximas semanas, nós vamos contribuir para a implantação do cartão Vale Transporte Servidor. Ou seja, o servidor público do Estado do Maranhão não precisará utilizar essas unidades de atendimento. Receberão, no conforto do seu ambiente de trabalho, na sua casa, o cartão Vale Transporte, onde receberão os créditos que serão atualizados a cada mês. Isso é garantir eficiência, isso é garantir comodidade, isso é garantir direitos. Fizemos uma indicação hoje, que muito me orgulha, uma indicação para a criação de um aplicativo. Ou seja, mais avanço. Estamos trabalhando para que nos próximos meses seja criado um aplicativo para celular, para que o usuário de transporte público da nossa cidade possa recarregar os créditos, também sem precisar ir nas unidades do Viva, através de um aplicativo para celular. Isso é um exemplo para aqueles que pensavam que a realidade de Curitiba é muito distante da nossa cidade, nós estamos mostrando que é possível, sim, fazer uma ação concreta em prol da mobilidade urbana da nossa cidade, fazer com que haja uma informatização do sistema, fazer com que haja uma modernização do sistema. Por fim, quero destacar meu querido amigo Pará Figueiredo, Ciro Neto, que aparentemente está esquecida por alguns críticos que há alguns meses criticavam e lamentavam, talvez retoricamente, a saída dos cobradores do transporte público da nossa cidade. Senhor presidente, muitos, talvez, retoricamente, lamentavam, porque hoje nada mais falam sobre isso, porque talvez o assunto não está mais em moda. Mas, nós nos preocupamos com isso e nós conseguimos contribuir para a solução desse problema. Indo além da crítica, indo além da retórica, mas apresentando propostas e trabalhando para que essas propostas fossem concretizadas. Nesses postos de atendimento do Viva e do Procon, quem irá atender serão os cobradores. Aqueles mesmos cobradores que saíram gradativamente dos coletivos após capacitação, treinamento gratuito pelo SESC e SENAT, irão fazer o atendimento dentro das unidades do Viva, dentro das unidades do Procon. Ou seja, uma preocupação também com aqueles pais, com aquelas mães de família que possivelmente estariam desempregados, agora estão tendo uma nova perspectiva de prover a sua família assim como aconteceu em Curitiba. Lá, nenhum cobrador ficou desempregado. Todos foram capacitados, treinados e agora estão sendo encaminhados para esses postos de trabalho para que eles possam se desenvolver. E fica aqui também o registro e o recado aos cobradores. Procurem um SET, procurem um sindicato de rodoviários, façam a sua capacitação gratuita e busquem a garantia dos seus direitos e do seu desenvolvimento. Senhor presidente, era isso que eu tenho para o momento, por isso eu destaco que hoje é um dia histórico para o transporte público da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.